E aí meu povo, tudo bem? Eu me chamo Jéssica e nesse canal a gente fala sobre cabelos. E no vídeo de hoje eu trago a resenha da máscara Hair Dry Nutrição e Força da Amand. Bom, a sua embalagem conta com 300 gramas de produto e é uma máscara liberada para low pool, pois tem silicones insolúveis na sua composição. E eu tenho que atentar vocês pra uma coisa. Essa linha Hair Dry tem duas máscaras. Essa aqui que embaixo do nome Hair Dry vem escrito máscara de nutrição e força e tem uma outra, a embalagem verde também, mas um pouco mais clara que vem escrito máscara de maciez e brilho. Então eu tô falando da de nutrição e força. Não se confundam, porque quando eu fui comprar eu vi que tinham duas máscaras e depois que me liguei que tinha esse nome que diferenciava, porque a cor é muito parecida. Essa daqui de nutrição e força tem como proposta força para cabelos no pós-química e proteção da cor. Ela é indicada para cabelos coloridos ou quimicamente tratados e ela vai se encaixar na etapa de nutrição do cronograma capilar. Eu paguei nela R$24,90 na Beleza na Web, na Black Friday. O preço dela costuma estar um pouco mais caro que isso, uns R$10 mais caro. Mas se tiver em uma época de promoção você consegue encontrar essa impressão que eu encontrei. Na sua composição a gente encontra extrato de tamarindo, glicerina, óleo de avelã e manteiga de carité. Então a sua composição é bastante mista. Encontramos tanto ingredientes da etapa de nutrição quanto da etapa de hidratação. E aí o que vai dizer qual é a etapa que vai se encaixar no seu cronograma é o seu próprio cabelo. Com relação ao seu cheiro, ela tem um cheiro que me remete muito a uma fragrância herbal refrescante. Não é um cheiro super forte, é um cheiro que eu gosto, mas que no cabelo, depois que ele seca, fica bastante sutil. Então se você não gosta desse tipo de cheiro ou se você tem alguma alergia, algum problema com cheiro forte, pode ficar tranquila porque esse cheiro não fica quase nada no cabelo. Agora que eu já falei das características da máscara, vamos lá pra aplicação pra vocês poderem ver tanto a sua textura como como ela é na aplicação. Bom gente, lavei meu cabelo, tá desembaraçado. Usei como pré-pull o bomba de vitaminas, queratina vegetal da Scala e lavei o cabelo com shampoo da Alceve Reparação Total 5. A máscara Hair Dry tem uma consistência bem amanteigada, ela não escorre do pote e ela é bem oleosinha. Vocês vão perceber que na aplicação, apesar dela ter uma textura mais amanteigada, mais grossinha, ela desliza bem no cabelo. Olha aqui, ela é bem amanteigadinha, bem grossinha. O meu cabelo tá pingando, mas ela se desliza muito bem. Bom, apliquei a máscara. Aqui na embalagem, a marca fala pra deixar alguns minutos de ação. Eu vou deixar a gente dos 5 minutos, porque é, né, alguns minutos. E depois desse tempo, eu vou enxaguar e aplicar o olhinho finalizador da Alceve. E que resultado eu tive no meu cabelo? Eu vou trazer aqui dois resultados. No meu cabelo, que é praticamente todo natural, e no cabelo da minha mãe, que tem progressiva ácida e tintura. No meu cabelo, eu tive efeito de nutrição. Então, o meu cabelo pegou mais a parte dos ativos nutritivos da composição. O meu cabelo gosta mais dessa etapa. E ele tem a tendência de ser um pouco mais seco, principalmente nas pontas. Então, eu já esperava que ele fosse realmente pegar mais essa parte da nutrição. E que efeito que eu tive com ela? O meu cabelo ficou bastante brilhoso. As minhas ondas ficaram mais abertas. Meu cabelo ficou sedoso. As minhas pontas e o meu comprimento ficaram mais selados. E eu tive uma sensação de uma película em volta do meu fio. Aquele toque mais aveludado, bem característico de nutrição. No dia seguinte, ou seja, no meu day after, eu percebi que meu cabelo teve uma redução de volume e de frizz. Então, no meu cabelo, teve aquela etapa de nutrição pura. Já no cabelo da minha mãe, que tem químicas, ela deu um efeito de hidronutrição. Ou seja, ela combinou as duas etapas do cronograma capilar. Minha mãe ficou com o cabelo mais alinhado, mais brilhoso, sedoso. Mas teve aquela leveza, aquela maleabilidade característica da hidratação. É uma máscara muito interessante para quem tem cabelo quimicamente tratado. Justamente por essa proposta de dar mais força. E para quem colore os cabelos, é muito interessante por conta da proteção da cor. O extrato de tamarindo vai ser esse ativo que vai ajudar a manter a sua cor mais viva por mais tempo. Então, é uma máscara super interessante para quem tem esse tipo de química no cabelo. Lembrando que a máscara Hair Dry é uma máscara de tratamento profundo. Então, ela tem mais ação transformadora no seu fio. Claro que se o seu fio estiver extremamente danificado, ela não vai de primeira recuperar o seu fio. No entanto, nos usos mais frequentes, você vai perceber o resultado mais rápido se você utilizasse uma máscara com menos tecnologia. A mente trabalha com fórmulas mais tecnológicas, com ativos mais concentrados. Então, você tem esse impacto maior no seu fio. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários se vocês já testaram essa máscara ou querem testar. Qualquer dúvida, claro, pode deixar aqui embaixo que eu vou ter o maior presente em responder. Se você gostou do vídeo, deixa meu like aqui que ajuda bastante na divulgação. Compartilhe com as suas amigas. Vai que tem uma amiga que quer saber se essa máscara realmente é boa ou não. Tenha aqui mais uma opinião. Se inscreve no canal para você estar sempre me vendo por aqui. Ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado pelo YouTube quando um novo vídeo sair aqui no canal. Um super beijo e tchau!